Que registro as presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de decreto interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e votar proposições da comissão. Eu queria, aqui na terceira fase do dia, eu queria que a assessoria providenciasse um requerimento que nós estamos fazendo ao defensor público, doutor Luiz Renato Areias, parabenizando ao doutor Luiz pelas ações efetivas em favor da pessoa com deficiência. Ontem, para se ter uma ideia, nós tivemos, na edição de ontem, dia 4, na Rádio Justiça, que é a rádio do Superior Tribunal de Justiça, uma participação dele que falou da importância de ter o acompanhamento nas escolas municipais de pessoas especializadas para crianças com deficiência. E foi, sem dúvida alguma, um momento muito especial, porque de Minas Gerais para todo o Brasil, ontem o doutor Luiz participou, portanto, do Rádio Justiça, relacionando aí o tema pessoa com deficiência. Eu queria também parabenizá-lo, porque a Rede Minas de Televisão, ela fechou também um programa que vai ser exibido ao vivo no programa Brasil das Gerais, toda segunda-feira, do mês, às 17h30, para falar 20 minutos da pessoa com deficiência. Então, eu acho que o doutor Luiz também foi o primeiro convidado para que esse programa, que vai ao ar dia 12 de junho, portanto, às 17h30 do dia 12 de junho, ele será responsável pela pauta do quadro pessoa com deficiência e vai indicar convidados para esse programa. Então, nós temos aqui a dizer que a Rede Minas, nesse momento, ela começa a criar uma história da qual todas as TVs e redes de rádio e televisão já poderiam estar dedicando um tempo de sua programação dedicada à pessoa com deficiência. É uma pauta que nunca se esgota, pelo contrário, pelas políticas até aqui colocadas, é uma pauta que requer um planejamento de todos os governos, haja vista que, nos municípios de Minas Gerais, nós tínhamos, no início desse mandato, menos de 10% dos municípios com os conselhos municipais de defesa da pessoa com deficiência. Então, se você tem nos municípios a representatividade efetiva, se as câmaras municipais, se os prefeitos colocassem nas suas secretarias o envolvimento das políticas para a pessoa com deficiência e nas câmaras municipais, assim como hoje tem na Assembleia, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, certamente, deputado Lênis Mar, nós teríamos políticas muito mais fortes, voltadas a recuperar, no longo prazo, que nós temos aí o fracasso das políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. Então, nós vamos ter aí na Rede Minas, no dia 12 de junho, o programa Brasil das Gerais, ao vivo, toda segunda-feira, e ele será responsável por 20 minutos da programação para estar trabalhando com a pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que o defensor público, doutor Luiz Renato, vai saber, através desse programa, assim como foi na tarde de ontem, na Rádio Justiça, debater a questão da pessoa com deficiência. Nós temos aí, deputado Lênis Mar, já aprovado, requerimentos para discutir a Lei Brasileira de Inclusão nos seus tópicos mais importantes. Discutir a questão da acessibilidade, a questão do transporte, a questão da educação, a saúde. Nós tivemos uma nota nos principais jornais de Minas Gerais, e o pai mandou aqui para a Assembleia, semana passada, pedindo providências, dizendo que levou o seu filho em uma determinada unidade médica, que o filho é deficiente, e que não teve, nessa unidade médica, o atendimento prioritário ao seu filho, que é deficiente. Então, situações como essas, devam ser discutidas cotidianamente, buscando caminhos e alternativos para fortalecer as políticas voltadas para a pessoa com deficiência. E acho, portanto, que a vinda do doutor Luiz Renato para a mídia, para a Rede Minas, ela hoje traz, sem dúvida alguma, um importante veículo que dará às pessoas com deficiência a sua vez e voz no Estado de Minas Gerais, efetivamente, agora, na Rede Minas. E nós temos aí, para o dia 11, agora, nós temos uma audiência pública da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, e, com a Comissão de Saúde, nós vamos bater em reunião conjunta as formas e condições de tratamento dispensadas pelo SUS em favor das pessoas com deficiência, que apresentam a denominada bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções e instrumentos de tratamento disponíveis. Eu não sei se os senhores estão acompanhando em uma das principais redes de TV do Brasil ter um minuto dedicado ao país que a gente planeja e quer. E, essa semana, lá apresentou um jovem com deficiência e de doenças raras. Então, essa jovem chama a atenção de todo o país ao dizer, olha, eu queria um Brasil em que os governantes se preocupassem com a pessoa com deficiência. Eu tenho doença rara e eu não vejo nenhuma política em favor nosso. Então, o Brasil que eu quero é o Brasil que respeite as pessoas com deficiência e que tenha política voltada para a pessoa com deficiência. Então, em todo lugar, a qualquer momento, nós estamos vendo o crescente desejo de discutir e buscar alternativas em favor das pessoas com deficiência. E, aqui na Assembleia, não tem sido diferente. Agora há pouco, o deputado Nozinho me dizia, e ele convidou para estar conosco aqui semana retrasada, há duas semanas atrás, a Associação de Pais e Amigos do Sul de Itabira. E foi uma reunião histórica. Ficaram felizes, discutimos aqui o que precisa ser feito. A dona Vilma também estava aqui. Saímos daqui muito felizes com aquilo que discutimos e de expectativa que se criou para o futuro dessas pessoas lá em Itabira. E o Nozinho, agora, quer apresentar um requerimento para convidar a Associação do Sul de Itabira, de Moldevade, que também quer aqui vir. Se a V. Exª já fazer o requerimento, a gente aprova hoje e já marca a audiência para uma próxima oportunidade. Mas depois você complementa. Pode. Pode fazer. O deputado Nozinho quer apresentar o requerimento, pediria que a assessoria providenciasse. Requerimento em que reunimos com os convidados da Associação dos Mudos de João Monlevade, convidando para uma reunião aqui na Assembleia para debater as suas condições, funcionamento e aquilo que a gente pode acrescentar com o trabalho da comissão. Requerimento, portanto, de autoria do deputado Nozinho. Com a palavra, deputado Nozinho. A reunião da comissão que nós recebemos aqui, a Associação de Sul de Itabira, acabou que despertou o interesse da Dejom Monlevade de estar vindo aqui também visitar a nossa comissão. E aí a gente vai fazer o requerimento aqui e fazer o convite a eles para estar agendando uma vinda deles aqui para também apresentar suas demandas, suas reivindicações para essa comissão. É uma comissão que tem trabalhado em prol do deficiente e, com resultado, presidente atuante, a comissão está sempre buscando a parceria com os órgãos que podem estar ajudando as pessoas com deficiência. Esse é o trabalho da comissão. A gente tem que louvar aqui, porque também o presidente, que é o presidente atuante, que está sempre buscando essas parcerias. Isso é muito importante. Então, vamos fazer esse requerimento. Eu sei que eles vão estar vindo aqui e vai acrescentar muito para a reunião com a comissão aqui para ajudá-los a resolver aquelas demandas deles. Eu tenho dito aqui, deputado Nozinho, que a assessoria da comissão, ela ajuda muito o nosso trabalho. Nós podemos aqui na frente ter os nossos desejos, as nossas vocações, mas nós precisamos do apoio da assessoria. E, graças a Deus, a assessoria colocada em favor da comissão tem se mostrado presente, participando, atuante, e nos dando a resposta a todo momento em que solicitamos. Então, eu queria parabenizar a assessoria da comissão, todas as colegas da Assembleia, que fazem esse trabalho muito importante e que valorizam, sob maneira, o nosso trabalho. E eu, semana passada, tivemos no nosso gabinete uma equipe daqui da capital. V. Exª pautou aqui, no ano passado, a questão do decreto que regulamentava a aquisição de veículos de pessoas com deficiência. O decreto que estava em vigor, ele praticamente impedia a pessoa com deficiência a comprar o veículo, por inúmeras razões. Eu me lembro que aquele decreto exigia três atestados médicos para a pessoa comprovar que ela tinha deficiência. Eu me lembro que um parente da pessoa com deficiência só poderia dirigir o veículo se ele morasse no mesmo município. Eu me lembro que eles criavam tantas dificuldades que, por fim, as pessoas não compravam o carro que era possível que eles comprassem. Eu me lembro que, quando nós fomos na primeira reunião, o secretário de Fazenda disse para nós, mas como que eu vou permitir que a indústria automobilística fabrique um carro especial para a pessoa com deficiência? Eu me lembro que a palavra falou o carro que tem que ser vendido por Chico é o mesmo do Francisco, não pode ter dois carros. E nós, sempre secretário, mas o carro da pessoa com deficiência, ele não precisa ter roda de liga leve, eles não querem roda de liga leve, não precisa ter aquela sonorização cara. Quer dizer, tirando esses acessórios do carro, eles vão poder comprar um carro melhor, um carro maior, que você comporte a cadeira de roda ali atrás, é o carro que eles desejam. E tudo isso mudou. E hoje, as revendas de veículos de Minas Gerais querem, numa reunião com os movimentos das pessoas com deficiência, estão planejando o almoço, quer convidar a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia para estar, para comemorar os inúmeros veículos vendidos à pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Eu recebi uma carta de uma pessoa com deficiência da divisa de Minas com Rio de Janeiro, de Passa 20, a última cidade de Minas chegando no Rio de Janeiro, demonstrando alegria com a comissão e a conquista que foi realizada aqui, através da discussão, que foi um debate muito importante, que nós oportunizamos que o Estado conhecesse a realidade da pessoa com deficiência e visse que ninguém quer dar prejuízo para ninguém. O que quer é o direito da pessoa com deficiência ter o seu carro? Se você não tem, Elismar, o transporte, altura, a pessoa com deficiência, o cadeirante vai para o médico, vem a chuva e não tem um abrigo. O ônibus não tem disponibilidade para mais de dois cadeirantes estarem no mesmo tempo no ônibus. Então, se nós não temos transporte, eles também não podem ter o veículo deles, o que era um absurdo. E que, graças ao trabalho da nossa comissão, aquela pauta que a V. Exª trouxe aqui, debatemos, vencemos, e a realidade de Minas Gerais é outra, hoje, em favor da pessoa com deficiência. Eu queria... Pois não, deputado. Foi um trabalho que deu resultado de ter até um reconhecimento aqui da mesa da Assembleia Legislativa, reconhecendo o trabalho da nossa comissão, o trabalho da Nossa Celeste também, como presidente aqui nos trabalha. Com toda certeza, o presidente, inclusive, semana passada, ele nos cumprimentou, nós estamos discutindo, o Bruno, que é o procurador da Assembleia, aqui da casa, esteve aqui conosco, o Bruno, ele está conduzindo o convênio a ser celebrado entre a Assembleia e o Tribunal de Justiça para a implantação do SEJUSC na Assembleia. Ou seja, a pessoa que vai procurar a Justiça a partir de agora, a pessoa com deficiência, vai vir na Assembleia, vai ter aqui as pessoas disponíveis para evitar que se entre na Justiça para buscar o seu direito. é um medicamento, é uma cirurgia, é a questão do transporte, ou seja, a Assembleia de Minas vai ser pioneira em todo o país com a instalação do Centro Judiciário de Apoio à Pessoa com Deficiência, ou seja, nós vamos evitar muitas demandas e vamos oportunizar, se Deus quiser, muitas alternativas de evitar conflitos que possam resultar em menor tempo para atender as pessoas com deficiência. deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente, Duarte Becher, deputado Nozinho, para benizar pela iniciativa dos deputados desta comissão, que contam também com o nosso total apoio, e aproveitar, presidente, para trazer aqui uma informação, já que estamos ao vivo aqui pela TV Assembleia, é prestar contas também de um trabalho importante que está diretamente ligado aqui ao trabalho desta comissão. Há pouco tempo, tanto eu, como o deputado federal Elton Prado, recebemos uma homenagem do 5º Batalhão de Bombeiros Militar sediado em Uberlândia, e eu gostaria de agradecer aqui toda a corporação daquele batalhão, no nome do seu competente, dedicado comandante André Humia Casarim, que é o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Como você pode ver aqui, presidente, eles desenvolvem um trabalho lá muito interessante, e o Bombeiro Militar tem todos os seus projetos sociais, além da missão de salvar a vida, de combater incêndio, de trabalhar todo o processo de fiscalização dos alvarados das empresas públicas, privadas, de todo o trabalho fundamental que o Bombeiro realiza, eles também mantêm uma série de projetos sociais. Entre eles é o projeto social Novos Horizontes, projeto Novos Horizontes, que é um projeto que visa proporcionar às pessoas com deficiência, qualidade de vida, inclusão social, através das aulas gratuitas de natação que são oferecidas lá pelo Corpo de Bombeiros na sua piscina. e a gente vinha acompanhando uma demanda muito importante, que é a questão da acessibilidade à piscina. E conseguimos, há pouco tempo, através de uma emenda parlamentar de minha autoria, de um trabalho meu em parceria com o deputado Elton Prado, conseguimos enviar o recurso. A Câmara tem jeito de mostrar aqui? Isso. E já foram instalados lá os elevadores hidráulicos, presidente. E esses elevadores hidráulicos permitem a acessibilidade das pessoas com deficiência à piscina, para que eles possam fazer as aulas ali com segurança, com conforto, e que, proporcionando essa atividade às pessoas com deficiência, lá no 5º Batalhão de Bombeiros Militar, comandado pelo nosso querido comandante Casarim. Inclusive, quero aproveitar o momento aqui para agradecer ao comandante a homenagem que ele nos fez, tanto a mim como ao deputado Elton Prado, pelo trabalho que nós realizamos lá. Não só esse trabalho nesse projeto, Novos Horizontes, como também, recentemente, enviamos unidade de resgate, kits de salvamento, e nós temos uma honra muito grande de ser parceiros lá do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, que realiza esse trabalho fundamental, importantíssimo. Além do projeto Novos Horizontes, tem também o projeto Bombeiros Mirim, que é voltado para as crianças. Então, realmente, de parabéns a toda a equipe e todos os membros lá do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. E eu, sim, fico muito honrado e grato de poder ter feito parte dessa história e poder contribuir. Nós percebemos hoje que as pessoas com deficiência que vão lá fazem a aula com dignidade, com segurança, com conforto, para adentrar a piscina. Eles tinham muita dificuldade antes, tinham até que se arrastar e tudo, muita dificuldade para poder ter acesso a essas aulas. E nós percebemos agora que ficou um trabalho extraordinário, estão fazendo isso com muita segurança, dignidade. Então, quero agradecer o comandante Casarim e, para nós, é uma honra ter participado desse projeto com eles. Então, quero deixar aqui, aproveitar o momento para registrar aqui na comissão que se dedica a essa causa à defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É isso, presidente. Obrigado. Muito bem. Deputado Elismar, eu já conheço de muito o trabalho de vossa excelência aqui na Assembleia, como também tivemos a oportunidade de conhecer o irmão Elton Prado, tivemos com ele aqui no mandato anterior ao de vossa excelência aqui, e sabemos da garra da determinação que vossas excelentes trabalham em favor das pessoas e, agora, nos deixa mais felizes com esse campo também de apoio à pessoa com deficiência. Eu estou recebendo aqui também a dona Vilma, daqui a pouquinho eu quero oportunizar a ela a palavra. Nós temos notado, deputado Elismar, que a pessoa com deficiência, ela precisa de uma escola do governo com respeito, com o desejo de incluí-la. As decisões judiciais últimas que estão acontecendo agora, e isso tem nos deixado felizes, dona Vilma, é que a Justiça está mandando o prefeito, eu estou dizendo o prefeito, contratar para os anos iniciais professores de apoio para pessoa com deficiência. Então, é o momento da gente discutir a educação municipal e a responsabilidade dos prefeitos do município em relação à pessoa com deficiência. não se pode relegar a esse compromisso a Pai, que a Pai faça o papel do governo, a Pai, ela tem assessorar, ela tem ajudar, ela realmente faz um trabalho muito bonito, mas a Pai vive de financiamento de contribuições da sociedade, de parcerias com o governo, através de sessão de funcionários, e agora começa a pipocar as primeiras ações, e os prefeitos estão tendo que tomar providência, contratar professores para as crianças com deficiência, professor de apoio, e isso começa a surgir no momento em que nós estamos discutindo a inclusão em Minas Gerais, que o governo pretendia fechar as escolas especiais e que nós, no final do ano passado, conseguimos que se reabrisse as matrículas dos anos iniciais para que a gente possa voltar a conversar. O que nós estamos sentindo, deputado Elismar, é que representantes do governo que aqui tiveram conosco, naquela oportunidade, combinaram de constituir uma comissão com representatividade da Assembleia, dessa comissão, com representantes dos pais, defensoria pública, da sociedade civil, a dona Vilma se colocou à disposição, para debater o modelo de escola que nós queremos para Minas Gerais no futuro, já que nós não vamos fechar, e que escola nós queremos. E essa comissão nunca reuniu, ela nunca foi chamada para reunião, e nós estamos aqui querendo saber que caminho vai ser dado. Então, é uma pena que isso ainda não tenha sido efetivado. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos aqui. O primeiro deles, esse de autoria da comissão, eu queria que a vossa excelência também assinasse, de autoria da comissão, também o deputado Nozim pudesse assinar, esse aqui também, deputado Nozim, está ok. Esse é o senhor da comissão. Do Nozim e do... Ok. Então, o primeiro requerimento, ele, o autor que subscreve, deputado Nozim e a Elismar, seja realizada a audiência pública da comissão de defesa do direito da pessoa com deficiência, para debater o trabalho desenvolvido pela Associação dos Pais Amigos dos Surdos, de João Monlevade. O deputado Nozim diz que, quando convidou Itabira, João Monlevade ficou sabendo, falou, nós também queremos estar aí. E aí, outros virão com toda certeza, vossa excelência é bem votada em outras cidades, e outros, ao saber desse início de trabalho, outros procurarão vossa excelência, e esse é o nosso papel aqui na Assembleia, receber, discutir, criar caminho para essas entidades. E o segundo deles é de autoria da comissão, que seja formulado voto de congratulações com o defensor público, doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, por suas ações em defesa do direito da pessoa com deficiência. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao doutor Luiz Renato Areias. Eu incluiria aqui também que, além a ele, nós queríamos que fosse dado informações desse requerimento, à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não só a ele, mas à Defensora Geral do Estado de Minas Gerais sobre esse requerimento. Então, estão em votação os dois requerimentos? Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram, os dois requerimentos aprovados, o segundo deles que também se dê ciência à Defensoria Geral do Estado de Minas Gerais, não só ao interessado. Eu deixo a palavra livre aqui e vou oportunizar a dona Vilma e dizer ao deputado Elismar, se tiver algum outro compromisso. A gente queria ouvir a senhora que ele tivesse. Ok. Dona Vilma. Primeiro, eu queria cumprimentá-los na pessoa do deputado Duarte Peixir. eu tenho sentido uma alegria muito grande pelos telefonemas que tenho recebido. Como fui assessora de educação especial, então, o povo me conhece aí no interior. Deputado Nozinho, o senhor não pode imaginar o voto de esperança que o senhor derramou sobre Minas Gerais. Quantas pessoas, ao me ligar, diretores de escolas especiais, agradecendo aquela vinda aqui àquele dia, porque deu uma abertura de coração para o Estado. É aí que eu fico preocupada, deputado, quando nós constituímos aquele dia, aquela comissão, e até hoje não saiu do papel. Quer dizer, nem no papel ela está, porque não fomos convocados até hoje. E isso é muito preocupante, porque o nosso semestre já está caduco. Desculpe a expressão, mas é essa mesmo. Eu, ontem, reunindo com um grupo de diretores, eu me preocupei com o que eu ouvi. Nós estamos com um ano desperdiçado na educação. Por quê? Já tivemos um ano cheio de greves, um semestre. Hora vem, hora vai, greve. Temos um segundo semestre já todo truncado com outras atividades, copa, eleição e uma série de coisas. Como o nosso alunado vai chegar ao fim do ano? E, com isso, está aumentando o número de crianças com dificuldade nas nossas escolas. Domingo, eu atendi uma professora de apoio quase que a tarde inteira, orientando, discutindo com ela o que fazer. Há uma esperança nesse trabalho da Assembleia. Os olhos do povo que tem ou filho com deficiente ou é professor com deficiente estão aqui na Assembleia. Nunca se viu uma coesão tão forte como a que nós estamos assistindo. Realmente, vocês estão de parabéns a essa comissão, porque é isso que nos faltava, porque já existiu. Eu não vou, em momento algum, dizer que não existiu, porque já existiu. Só sabe disso. Com certeza. A coisa entrou numa situação degringolante e nós estamos recomeçando um trabalho que era para já estar bem avançado e que hoje a gente vê que está retomando um caminho que era aquele que nós sonhávamos. a escola especial ela realmente tem que ser integradora, como a escola Yolanda Martins Silva era. Uma escola que fazia um trabalho com as escolas comuns para integrar o aluno e acompanhar este aluno. Eu passei para o senhor um modelo do que seria um centro de educação especial. Passei para a Secretaria de Educação também e eles me agradeceram e não deram resposta à comissão. Então, a gente fica preocupado a coisa existe, possibilidade existe, é fácil, é, e não é caro como, outro dia eu conversei com a Macaé falando com ela que não é caro o aluno especial, não. Ele tem que ser bem estruturado, a escola tem que estar naquela faceta de educação, saúde, trabalho, segurança, e, quiçá, como eu tinha também, a polícia militar. Então, quando nós temos esse acordo dessas instituições, esse alunado resolve muito mais rápido o seu problema, porque esse aluno, ele não pode ser visto por uma faceta de deficiência, ele tem que ser visto pela multidisciplinariedade. E isso é rápido, porque, quanto aluno nós tiramos da rua, portador de conduta grave, porque a equipe trabalhando ali não tem erro, esse aluno é colocado na mesa para discussão em equipe, e no instantinho se resolve, porque, se trabalha a família, se trabalha o alunado, a escola e a gerência onde ele mora. Porque é outro aspecto que a gente vai ter que olhar também, por isso que foi valorizado o seu trabalho, porque, na verdade, nós temos muitos lugares em Minas Gerais que já têm um princípio desse trabalho. Vamos somar forças? Vamos conjugar esforços? Porque, além de ser mais rápido o trabalho, nós vamos tirar muito menino que está na rua, esses moradores de rua. Eu estive com o Paulo Lamarck lá na Praça Rossois fazendo uma visita. Que tristeza. Quanto jovem, quanto adolescente ali que podia estar na escola. Por que não está? Tem até um advogado lá na Praça Rossois que não quer voltar para a casa dele porque ali está ótimo. É triste escutar isso, mas nós vivenciamos isso lá. a PAI é uma escola. Nós fizemos com a PAI, com o doutor Eduardo, aquele convênio no tempo do doutor João como secretário. Casa lá. Casa lá. Mas é uma casa que é uma escola porque ali o alunado é visto como um todo. Foi o que nós vimos naquele tempo que se falava do aluno caro. Então, nós fizemos o convênio com a PAI porque a PAI pode nos chegar a muitas outras cidades que nós, escolas, não chegamos porque o Estado não tem condições de pôr uma escola em cada cidade. Mas se tem uma PAI, eu, por exemplo, eu vou citar uma que foi muito rica, a Ponte Nova. Eu visitei aquela PAI várias vezes. Que trabalho bem feito. Então, ali se aconchegava o portador de deficiência. Agora, o que não está nos faltando é a formação desse professor de apoio. Ele está muito massacrado. Eu atendi domingo, como eu falei, a tarde toda, essa professora. Ela é uma professora de apoio, mas interessadíssima. Vou só oportunizar esse debate que a senhora está falando. Eu gostaria de preencher aí e até mesmo discutir a opinião da senhora. Há dois anos atrás, o Estado mudou a regra para contratar o professor de apoio. Então, aquele pessoal que já tinha no Estado tempo de trabalho, ele foi preterido por quem tivesse um curso específico. Muitos da Lei 100. Muitos da Lei 100, que já tinham trabalho. Então, quando a senhora fala da necessidade de formação de mão de obra, a gente vê a necessidade realmente porque só vamos cumprir essa carência se nós tivermos militantes preparados. Se nós não tivermos professores preparados, nós não vamos oferecer o que essas crianças que vão precisar desse tratamento. E vejo agora essa iniciativa de alguns pais buscarem a justiça para que o município ofereça o professor uma iniciativa que nós temos que fortalecer, temos que dar apoio à comissão e criar caminhos, deputado Nozinho, deputado Elismar, de que essa informação chegue aos pais das crianças, que eles busquem na justiça o direito de colocar os seus filhos na escola municipal que obriga a escola municipal a se preparar naquele momento para receber a criança com deficiência. só está coberto de razão. Foi o que nós tínhamos no tempo do doutor João como secretário de Estadual de Educação. Foi um homem que realmente olhou pela educação especial. Diga-se de passagem, eu fui assessora dele, então posso dizer o apoio que eu tinha da Secretaria de Educação de viajar, de conhecer. Eu falei com o senhor, eu fui à Itália para ver o que tinha lá e vi que nós estávamos na frente, Minas estava na frente do Brasil inteiro. Na política nacional de educação especial, a maior fala era a nossa de Minas. Então, nós temos competência, o que nos falta é impulso, coragem. E outra coisa que eu trouxe aqui, isso que o senhor falou da rede Minas, isso já aconteceu. Olha que alegria que a gente vê uma rede Minas que preocupa e sempre preocupou com o deficiente. Então, eu acho que o caminho que os senhores estão fazendo está correto. A trincheira está aberta. A alegria do povo, os telefonemas que eu tenho recebido são encantadores. Vilma, aproveita a Assembleia, não deixa de ir, me senti, não deixa de ir, não, porque a coisa é isso que nós queríamos. Então, eu acho que o caminho está aberto, deputados queridos e amados da nossa educação especial. Muito bem, muito obrigado. O caminho está aberto. Tem muita gente esperando a palavra de vocês e acreditando no que vocês estão fazendo. Eu quero até divulgar aqui para a senhora também poder, quem sabe, estar presente. Nós vamos ter no próximo dia 16 de junho, de 14 às 17h30, o Dia do Orgulho Autista. Dia do Orgulho Autista. Nesse dia tão especial, o grupo A Mais Contagem convida você para aprender mais sobre autismo, direitos da pessoa com deficiência, dúvidas e atuações. Nós vamos ter, dentre outras palestras, do doutor Luiz Renato Braga Ares, é o que nós homenageamos aqui, mas vamos ter aqui a Michele, a Mariana, que é da comissão, a Mariana é da OAB, maravilhosa. Doutora Ana Lúcia, advogada da OAB, também pós-graduada em Ciências Criminais e Política Pública, consultora de inclusão. A Mariana, conforme eu disse, ela é da comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB. Michele, também é da comissão de defesa dos direitos dos idosos da OAB e também do autista. Doutor Francisco Roberto, mestre em direito da ordem jurídica constitucional, muito bom. Também é um dia inteiro intitulado Dia do Orgulho Autista. É uma promoção do Grupo A Mais em Contagem, acontecerá no próximo dia 16 de junho, de 14 às 17h30. O local é na OAB de Contagem. OAB de Contagem. Portanto, o credenciamento começará às 14h, e aí, às 14h30, inicia a série de debates. E tem aqui alguns telefones, eu vou passar aqui para quem está nos vendo aí em casa e possa anotar, queiram participar. três telefones. 9-8-6-3-1-0-7-8-8, 9-1-8-3-6-2-5-9, ou 9-2-4-1-3-6-0. Repetindo, 9-8-6-3-1-0-7-8-8, 9-1-8-3-6-2-5-9, 9-2-4-1-3-6-0. Rua Edmir Leão, 454, no centro de Contagem. O local, portanto, é que é importante as pessoas guardarem aqui, OAB Contagem. O local no dia 16, de 14 às 17h30. Vai ser aqui? Em Contagem. Para a senhora concluir, por favor. Não, eu acho que o principal eu já falei, mas eu queria dizer aos três que aqui estão que a esperança aí fora é muito grande em vocês, porque estão vendo, e esses telefonemas que eu tenho recebido, é de várias, principalmente do sul de Minas, é o que mais telefona, porque é onde tinha é o melhor trabalho de educação especial, é uma esperança muito grande de um retorno. Sabe, eu fico pensando, por tudo que a gente já passou pela educação especial, quanto povo de rua que não precisava estar na rua. porque a cabeça não está boa, a deficiência de conduta é muito alta, e esse é o centro de educação especial tem uma especificidade para isso. Eu acho que se nós levarmos a sério esse trabalho que hoje os senhores começaram e que precisa entrar, e que precisa entrar, vou falar claro, na Secretaria de Educação Estadual Municipais, para que nós possamos resgatar muito problema de conduta que está aí na rua, que não precisava estar. Quanto menino nós já tiramos da rua? Porque voltaram hoje outros. Eu tenho um advogado aqui perto de Belo Horizonte que é um ex-problema de conduta grave que era da minha escola. Me telefona constantemente Dona Vilma, se não fosse a escola, eu não seria ninguém, eu sou gente. Ele hoje é um grande advogado. Bonito, não? A gente fica feliz sabendo que é possível. Olha, o problema do cadeirante é mais fácil do que o problema de conduta. O problema de conduta é um dos mais difíceis, mas é o que mais gratifica a gente. Vocês podem ter certeza que gratifica muito. Você tirar um menino da rua porque ele está ali drogado, bebendo, massacrado, é bom demais. Ali no Alto Veracruz, quanta gente nós conseguimos tirar ali? Por quê? Coragem. É possível? É. É exigente, mas é possível. E, agora, a bandeira primeira está sendo aqui da Assembleia. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ver o entusiasmo dessa comissão, porque é por aí que nós vamos ter força para sustentar uma bandeira que estava arriada. e hoje ela já começa a ser levantada. É a bandeira do Brasil verdadeira, não a vermelha, a bandeira verdadeira do Brasil que está sendo erguida com muito orgulho. Muito bem. Eu queria até, dona Vilma, nessa fala da senhora, deputada Elismar e deputada Nozinha, para encerrar. A gente acha que, na Assembleia, as pessoas que trabalham aqui, não só o pessoal da imprensa, nós temos aí as câmeras que estão trabalhando conosco, o pessoal da retaguarda nos estúdios, mas os policiais da Assembleia, muitos deles, muitos deles nos procuram e parabenizam os trabalhos da comissão. Então, a gente passa, acho que está imperceptível que você não está notando. Eu tenho dito da alegria de compartilhar aqui na Assembleia desse nosso trabalho, porque ele tem, assim, nos dado o prazer em fazer, porque as pessoas têm comentado conosco. O próprio presidente da Assembleia tem elogiado muito essa comissão, V. Exª sabe, e os policiais da Assembleia que estão por aqui nos auxiliando aí, a questão da segurança, mas estão atentos também à própria mídia da Assembleia, às repórteres da Assembleia, fotógrafos nós temos aí, acompanham de perto e veem os resultados que estamos alcançando. Então, é muito valoroso, isso nos dá a certeza de que o caminho tomado lá atrás, Deus abençoa, e estamos aí colhendo frutos. Deputado Elismar. Só para agradecer à dona Vilma pela aula aqui, nós temos que ouvir atentamente e aprender cada vez mais com a experiência dela que se dedica a essa causa da pessoa com deficiência há tanto tempo. E só para ressaltar, dona Vilma, o que a gente precisa urgentemente é de uma política de Estado voltada para as pessoas com deficiência. A gente não quer fazer simplesmente disputa política, partidária nem ideológica, a gente quer ter uma política de Estado para dar segurança a essas pessoas que têm direitos. Só isso. Política de Estado, programas permanentes, para que seja, a gente tenha no orçamento assegurado recursos para poder financiar esses programas, as escolas, ou seja, todas as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência em Minas Gerais, dando acesso aos direitos, simplesmente isso, política de Estado, é o que está faltando. Exatamente. A gente não está aqui discutindo governo, independente de qual seja o governo. A gente precisa de que o Estado de Minas Gerais tenha uma política muito clara voltada às pessoas com deficiência. Então, esse é o trabalho da comissão no sentido de provocar e de contribuir junto com as entidades e todos aqueles, como a dona Vilma, trabalham com tanto carinho e dedicação, dar aqui a nossa contribuição para poder construir esse caminho. Então, parabéns, dona Vilma. Muito obrigado. Deixa eu ler para vocês um zap que rodou Belo Horizonte e até pelo Estado afora. Diante daquele quadro nosso lá na rodoviária, eu estou atrás ali, então, tiraram aquela foto e puseram assim, bom dia, colegas, compartilho com vocês a satisfação ao ver nossa querida Vilma Dias à frente da causa das pessoas com deficiência. O tempo passa e como passa, mas a garra e a disposição desta líder não passa, graças a Deus. isso rodou, mas já chegou no meu telefone mais 20 ou 30 vezes. Então, deixa eu falar com a senhora o que aconteceu ontem. Ontem de manhã eu recebi no gabinete um funcionário de um outro deputado e chegou lá com um jornal, esse jornal impresso pela Assembleia, daquela visita nossa da rodoviária, a senhora está na foto também. Nós estamos com o professor Ananias, com a bengala já do lado de fora demonstrando o perigo ali, eu segurando no braço e a senhora atrás com a assessoria caminhando do lado. Então, ele foi lá e falou assim, olha, eu quero trazer esse jornal porque eu sei que você guardou. É muito bonito ver esse trabalho da Assembleia aqui e ver aqui o que é importante que essa comissão está fazendo. Então, você subscrita uma mensagem que eu vou guardar esse exemplar que você está me ofertando. Trabalhe com outro deputado, não vale aqui, não precisa dizer, mas dá alegria de ver. E quero dizer à senhora que terça-feira, 10 horas da manhã, nós vamos estar na rodoviária para conferir o que foi feito daquela visita até hoje e o que está se providenciando. A senhora já está devidamente convidada para estar lá. Na próxima terça-feira, dia 12, lembrando que segunda, dia 11, nós temos a audiência aqui, nós vamos estar discutindo juntamente com a Comissão da Saúde, debater as formas e condições de tratamento dispensadas pelo SUS em favor das pessoas com deficiência que apresentam a denominada bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções de tratamento disponíveis na segunda audiência. Na terça, às 10 da manhã, a visita na rodoviária, no terminal rodoviário Israel Pinheiro, para saber o que foi promovido diante daquela nossa visita que em Sejú pediu de muitas providências. que pegou fogo aí na sociedade. Pegou fogo, com certeza. deixa eu falar com você, como eu trabalho na Arquidiocese, eu ando pelas paróquias, todo lugar que eu estive nesse mês de maio viu aquela foto, eu não sei como que ela rodou, não, viu, mas que bom que vocês estão preocupando, olha a criança também, não olha só o deficiente, ainda pedindo para olhar a criança, ver o efeito, eu só tenho, o deputado Elismar, na verdade, eu sempre fui meio macaca de auditório sua, viu, você nem me conhece direito, mas eu sempre admirei as suas falas na Assembleia, mas o que eu quero dizer aqui agora é o seguinte, nada passa melhor do que carinho e afeto. Gente, o que o mundo está precisando é de amor, e se essa comissão está trabalhando desse jeito, é porque o amor está levantado, e é por isso que nós estamos acreditando, agora a política só virá se nós abraçarmos essa causa com amor, e aí, deputado, é que eu vejo a Assembleia à frente, cutuca com vara curta, viu, desculpe a expressão, mas cutuca com vara curta, porque lá fora fica com vergonha, pode ter certeza. Com certeza. Para encerrar, dona Vilma, nós temos hoje uma noção perfeita de que quando uma criança entra numa escola ou do Estado especial ou numa APAI, ele tem um período que ele pode lá ficar, ele tem aproximadamente 15 anos de vida escolar, em média, ele fica lá dependendo se ele entrar já com uma idade inicial. Depois dali, ele é chamado ao processo de inclusão, que, na verdade, ele transporta o aluno da escola especial ou das APAES para as escolas públicas que não estão, na sua grande maioria, preparada, nem com profissionais, equipe multidisciplinar, e nem estruturalmente, na questão de acessibilidade. E daí começa a reversão de todo o processo construído até aquela data. A criança vai para a escola pública, lá não tem os professores nem a estrutura física, ele abandona, volta para casa, e a regressão de tudo aquilo que ele aprendeu, foi disponibilizado a ele com o terapeuta ocupacional, o fonodiólogo, aquilo vai regredindo, a criança volta para casa, o jovem, e hoje a expectativa de vida de todos eles aumentou muito e eles voltam para adoecer em casa e serem abandonados pelo poder público. Então, é uma etapa que nós temos que discutir aqui, vamos discutir, ainda tem muita coisa para ser colocada aqui e buscarmos soluções. Finalizando, fica, portanto, convocado para a próxima reunião, nós temos a segunda-feira, às 11 da manhã, nós vamos ter a comissão em participação com a saúde e terça-feira, às 10 da manhã, visita ao terminal rodoviário Israel Pinheiro para ver as modificações em decorrência daquele requerimento da nossa visita. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares, deputado Elismar Prado e Nozinho, da senhora Vilma também, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerrando os nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Obrigada.